E voltou a chuva na região das Missões, chuva devagar Me dando uma curtida na região, no Barroco de Manzales um pouco Chuvinha Estou mais que não puxar, são pedo de puxar Não é dificuldade Estão passando a espécie de dança O cara lá manda uma caixinha, mas o negócio quer chegar lá, né? Ó, a gente quer ver o que tem aqui. Aqui é a Vestava, né? Ah, é, aqui é a Vestava, né? Ah, é, aqui é a Vestava. Ah, é, aqui é a Vestava. É, aqui é a Vestava. Ah, mas a cidade é... Ah, aqui já é? Só pra frente, né? Na beira da zona. Ó lá ela. Tá em cima? Lá, né? Não, cadê? É lá, não. Ali, ó. Ah, aqui. Então tá aqui. É aqui, né? Não sei. Não sei. Não, a principal é assim, né? A Rua da Igreja é lá. Vamos falar de tudo, é, assim, uma rodada, não tem tudo. A intenção é que o salto não se conhece com a cooperativa de psicóloga, né? O que é que está? É que o Sul tem, o Sul tem da fã O secretos se encontram Jalim O marco O marco O marco O marco de riqueiro O marco de riqueiro 21 graus O marco de riqueiro Aqui a praça deles lá de cima Quer dizer, dá pra ver aí? Sabe? Ah não O marco também fica com uma velagem Carnaval Carnaval Isso é legal Aproveitar um monte de loja Uma alegria Olha que grande Olha que grande Olha que grande A literatura não é? A católica A católica A católica Parece que se faz sentido Qual que deve ser importante Um lugar São, assim, São Piedro del Bordeal Que é um posto Ah não, não chegava A católica Parece grande, é? É, sim Olha que tem a mão de riqueiro Deixa esse a tre. É, é, sim Vamos lá O que é isso? É, sim Bem-vindo, eu estou aqui atrás do botão. É, eu não gostaria de nada. Começou? Começam. Olha lá, olha a oficina. First, quem nos examinou o carro de graça, descobriu o que é o defeito e que não vão consertar de 15 dias lá em Santo Ângelo. Aí dá para continuar andando, é a busca de balança. Obrigado aí, First, atenderam muito bem, você está doido. Ninguém gosta de van, às vezes atenderam bem pelo menos. Só não tinha condição de fazer. Valeu, setador. Olha o tempo aí, para ficar em casa. Olha o setador. E não, vamos mesmo. Só vamos em Roque-Banzales um pouquinho e vamos voltar para casa. Tem que trabalhar. Trabalhar no fresco assim é muito bom. Não tem algum lugar para entrar, acho que não. Não. Nós viemos daqui, eu acho, né? Cadê o que é? Acho que nós viemos lá. É só... Você tem que virar agora? Não. Não, 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 não. Não, não. Não tem muito tempo. Não, mas é porque você fez feito chato. Não, não, não. Não, não, não. Ah, eu vou ficar com o tempo lá. Essa, essa aqui não é muito bom, mas não é uma espalda, mas não é bem velho. e aí Guarda-roupa, Rai Lange, guarda-roupa E aí, vamos lá São mostras, não tem uma pessoa Não tem uma chuva A flama é que ele fica 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 É um grande espaço Ah, a flama é de chuva Não podia falar Pode? Nossa Posso ficar do lado da flama? Aí você procura Pode chegar no centro? Pode chegar no centro Pode chegar no centro É, nós estamos passando Nós estamos passando Olha a prainha que eles tem Ah, aqui vai deixar um carro A gente tava com cedo Não é por aqui Sem fazer seca de baixo Vai pra cima Aqui vai deixar um carro Tem muita gente que fez um carro Tem uma barragem Tem uma barragem Tem uma barragem E aí Tem uma barragem 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 O que é isso? Você já foi mais? Ah, se eu tivesse que sair eu tinha molhado menos Sim, você já foi bem mais Menos Nutella A chuvinha dela não tem nada não, tá vendo? Ah, eu sei, eu não entendi isso, por favor Eu queria botar o contrato Mas em 2021 tem um sol de 40 graus e hoje não É que eu vim lá, vou plantar, senão eu vou ter que botar um reto Então eu vou ter que botar um reto Então vamos ver aqui Nossa, se eu não me desculpe, eu não me desculpe Agora eu te vi reto Olha ali, ele se não conseguiu na vida A escola? Ela não pode morrer Ela não pode morrer ... Aí é o pronto a mãe Se dá a volta? Ele acho que não pode entrar Porque Mua Duca estão passando assim. Porque é naquele lugar, então nós temos que ir. Nós subiam, mas o nosso mercado está lá do outro lado, pode rodar aqui. Sim, vamos ver esse tapão. Agora é motos. Ander, motos. Ah, agora é o final. Temos sempre missões. Terra e sangue das missões. Terra das águas e da energia. Esquerda, seu retorno. Roque Gonzalez aqui. Vamos sair da esquerda. A esquerda, né? Você pega o que está contigo? Sim, isso aqui está. Não podemos. É pra cá, né? Tá? Tá lá? É pra cá, ele está. É pra cá. É pra cá, ele está lá. Então, oiente tem que vai. É pra cá, né? Não sei que o seguinte. Olha que está aí ou seja P1. Tem que está aqui. Também opréstilo. Estou com a função Estou voltando lá para onde a gente está Que sonho de estar por lá? Porto Xavio 30 Ah, está porque tem um trevo aqui pra Porto Xavio Você sabe onde você está aí? Ah, está porque nós saímos da treinada de 10 Isso, nós estamos na treinada de 10 É isso, né? Quais minutos eu vou conversar? Você está indo ao outro lado do lado velho? É o que eu estou te falando Estou em todas as páginas Bota de novo É como se fosse o contrário É que pra mim não tinha que saber Ah, não, está certo, nós entramos lá Está certo, nós até erramos lá A 392 está assim É lá que está É porque nós erramos Pode ser Bota uns pontos fixos E depois só ajustar Não, está certo Não, está certo, está certo Não, está certo É o gesto Ah, o gesto aqui Olha o gesto aqui, gente Ulisse É menor, né? Por que você não vai? Calma, vem aqui Calma, linda Tem ali? Não Não Pode ir? Não Eu estava deixando ele passar Porque aqui agora não tem passagem Eu estava deixando ele passar Eu era um estilo É o melhor Não vou aceitar você puxar na barra, a gente vai ver. Não vou aceitar você puxar na barra, a gente vai ver. Não vou aceitar você puxar na barra. Não vou aceitar você puxar na barra, a gente vai ver. Não vou aceitar você puxar na barra, a gente vai ver.